Três segredos urgentes revelados para o seu futuro imediato. Próximas 48 horas, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso universo do Clarividência Online. Limpe sua mente de qualquer influência negativa e vamos juntos passar os próximos minutos, acessar a espiritualidade e receber as canalizações que aqui deverão ser entregues a cada um de vocês. Faça a sua escolha. Nós teremos três segredos. Você quer ouvir as três, duas ou apenas um dos segredos? Fica ao seu critério. O primeiro segredo está firmado no quartzo branco. Temos três energias de tarô aqui. O segundo segredo está firmado na energia da ametista. E o terceiro segredo está firmado na energia da pirita. Então você, meu amigo e minha amiga, quer ouvir os três segredos, dois ou apenas um? Esse é seu momento de escolha, o momento que você se decide se quer ouvir as três, duas ou apenas uma. Enquanto você toma a sua decisão, eu quero te convidar a participar conosco ao final do terceiro segredo de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, promovendo a abertura de portas para que assim possamos superar as crises resistenciais, vencer o inimigo, obter a superação das dívidas e a libertação em nossos caminhos. Quer participar desse momento de oração junto conosco? É simples. Basta você intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários. Quer pedir por algum ente querido? Ou até mesmo quer manter a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade, tá bom? Mas agora vamos aos três segredos urgentes revelados para o seu futuro imediato, próximas 48 horas. Esse é seu tarô de hoje, o seu tarô do dia, aqui no Clarividência Online, começando com o quartzo branco. Vou deixar a ametista e a pirita aqui ao lado. E vamos, meus amigos e amigas, vamos juntos? São três segredos urgentes revelados para o seu futuro. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. O primeiro segredo urgente revelado para o seu futuro imediato nas próximas 48 horas... Aprendizado, reconhecimento. Tem uma energia aqui muito forte de popularidade, de homenagem, de encanto, admiração, reconhecimento, autoridade. Olha as raízes. E raízes sólidas. E o equilíbrio, reconhecimento, meu amigo e minha amiga. Me fala aqui, tá bom, que o que tentarem te esconder não vai ficar escondido. Me fala de uma energia muito forte de verdade. Tá vendo o espelho que reflete? O que jogam para você volta em triplo. Então, para você, meu amigo e minha amiga, sempre desejarei abundância, porque quem te deseja mal, o mal volta em triplo. Quem arma contra você acaba caindo no próprio buraco. Você tem uma proteção muito grandiosa, você é uma pessoa muito equilibrada, você não dá um passo em vão e você sabe muito bem o que você quer conquistar. você está se encaminhando para uma fase de realização em completude. Tá bom? O segredo, na verdade, aqui, para vocês, é que o tempo, a paciência e a fé, porque tudo chega no momento que tem que chegar. Me fala sobre propostas de sociedade ou parcerias, tá bom? que vão potencializar aqui os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades e a expansão. Você realizando. Eu vejo você realmente num lugar de destaque. Me mostra você realizando coisas feitas pelas suas próprias mãos. Pessoas que realmente têm sido empreendedores aqui, meu Deus do céu. só luz, só conquista e expansão. É preciso saber se impor. Vai ter uma situação que você vai precisar bater o pé e falar, não, não é assim que eu quero, porque eu não acredito, eu não vou defender algo na qual eu não acredito, eu não vou colocar o meu nome, eu não vou colocar... O meu tempo há algo que eu sei que vai prejudicar a outras pessoas. Aqui pode ser que tenha algo que possa prejudicar outras pessoas, mas que você vai enxergar e vai tirar o seu da reta e vai falar, não, aqui não funciona assim. Você tem muita verdade, você sabe muito bem o que quer, tem planejamento, tem foco, tem determinação. Vem a vitória. Vem o momento de você realmente curtir a sua conquista, a sua celebração, o seu momento de... Uh, cheguei. Mas agora eu tenho que continuar. Tenho que fazer novas amplitudes, novos alcances, novas... Não ficar no comodismo, não ficar no... Ah, cheguei, é isso. Não, cheguei, vamos continuar expandindo. Vamos continuar crescendo, vamos continuar aqui criando mais raízes e laços, deixar a minha marca no mundo. para muitos de vocês aqui tem questões até de fama, sabe, de ser reconhecido, das pessoas terem você como referência e você muito entusiasmada com grande força, sorte. Tem uma decência muito grande, você tem valores e virtudes muito enraizados e a realização nesse sentido profissional de conquista e o amoroso muito favorável também, tá bom? Então, para vocês, o segredo, na verdade, é o sucesso, que é consequência das ações, das suas escolhas, do seu equilíbrio, das suas ponderações. Então, se prepara, meu amigo e minha amiga, que o melhor ainda está por vir, tá bom? Desejo luz, sabedoria, caminhos abertos a todos vocês, meu amigo e minha amiga, que é um sim, tá? Que é um sim ou não? Aqui é sim. Você que se conectou ao ametista, nosso segundo segredo, urgente revelado para o seu futuro imediato, vamos juntos? Aproveita para deixar o like, se inscrever aqui em nosso canal, muito obrigada pela sua interatividade. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos juntos, meus amigos? Tem dias que a gente não está muito para conversa, que a gente não está muito para... Me deixa no meu canto, me deixa quieta. Mas, meu amigo e minha amiga, na verdade, esse me deixa quieta, me deixa no meu canto, na verdade, está anunciando uma grande impulsão um grande impulsionamento aqui dos seus recursos. Você não vai poder voltar atrás. Você não vai poder voltar ao que era um dia. E esse momento do me deixa é quase que involuntário. Você precisa desse momento. É o seu anjo de guarda, são seus guias e seus mentores encostando a mão no seu ombro e falando, respira, calma, entende certas coisas. E aí vem o estalar. E você vai expandir, crescer e ir em direção ao novo. Conquista, meu amigo e minha amiga. meu amigo e minha amiga, aqui me fala sobre situações amorosas e a gente precisa conversar sobre isso. Tem pessoas aqui que tiveram algum tipo de decepção ou desentendimento na questão sentimental nesses últimos dias, nesses últimos momentos. e aí você perdeu o ânimo, aquele desentendimento, aquele momento, me deixa aqui no meu canto nesse instante, não estou para papo, não estou para conversa, mas o jogo vai virar. Segredos viram à tona. Sim. Está bom? E é exatamente isso que gerou o conflito. Alguém tentou ser esperto demais. Alguém tentou, achou que você não ia se importar. E aí a verdade vem, a situação. Você olhando de fora, você vira e fala, nossa, mas isso é tão besta, porque se não me falou, eu não ia me importar. Eu não ia questionar. Agora o mentir, o omitir, isso sim me magoou. Entende? E aí eu vejo essa pessoa querendo correr atrás. Essa pessoa entendendo a merda que fez, tendo a queda, a pior queda de todas, que é a queda em si. E eu vejo você até assim, não, não quero falar agora. Agora eu não quero papo. E eu vejo você celebrando com algum amigo, com alguma amiga, saindo para espairecer. Entende? Ir para um cinema, ir para um jantar, com amigos e amigas, para espairecer. E essa pessoa vai indo e descer. Essa pessoa vai ficar te ligando, vai ficar te procurando. E é preciso essa pessoa ter essa consciência e você também deixar claro que não é fez errado, agora vem, eu vou querer. Não, você tem que também se valorizar. Mostrar para a pessoa que não é bagunça se amar e se respeitar para assim o outro aprender como te tratar também. Então, sim, é uma situação que seria a coisa mais besta do mundo. Se a pessoa tivesse falado, você podia até retrucar. Mas o que seria? Ia prender a pessoa e impedir a pessoa de fazer o que tinha que ser feito e agir como uma criança mimada? Não. Mas o fato de ter omitido de você, isso sim, aí o jogo vira e aí você fica com a razão. Porque não falou, ah, porque tinha medo da minha reação. Meu filho tinha que ter medo de eu descobrir que você está mentindo para mim, que você está me omitindo. Então, nós não estamos, nós não temos a mesma a mesma busca ou compreensão do que é um relacionamento, do que é uma relação. Uma relação não pode ter mentiras. Tudo que começa errado termina errado. É simples a conta. Então, meu amigo e minha amiga, vem aqui uma verdade à tona e isso vai te deixar bem, bem, em, em, eu vi aqui o em poder de sida, né? O em poder de sida. Então, bem isso mesmo. E eu vejo aqui você saindo por cima. Então, é aquela, quem canta de galo muito cedo, acaba. Aí, amanhecendo cansado. Tá bom? Vamos, meu amigo e minha amiga, quem se conectou a perito, o terceiro segredo urgente para o seu futuro imediato às próximas 48 horas. Lembrando que, ao final, teremos a nossa oração. Mas, agora, autorizo o plano espiritual para que se manifeste e, assim, possamos, eita, possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá, meus amigos e amigas. Aqui também temos uma... Ah, mas aqui... Veja que você curte numa fossa ou, então, se questionando por algo que não está sob o seu controle, não tem como você ter controle. e eu vejo aqui amigos vindo até você e ajudando você a se levantar. Sabe aqueles amigos que realmente te querem bem? Vão perceber que você está meio borocochô, não necessariamente por questão amorosa. Pode ser algo, algum empreendimento, alguma situação que não deu certo. A expectativa foi lá em cima e, de repente, não foi da forma. O desfecho não foi da forma que você esperava. E aí eu vejo amigos aqui te estendendo a mão. Vamos esparecer, vamos respirar. E eu vejo você aí se reconectando e até com esse respirar enxergando outras perspectivas. Tá bom? E fazendo as pazes também com seus impulsos e instintos. E isso vai te ajudar a ver por outra perspectiva a situação e tirar um proveito muito melhor. Melhor e maior. E podendo fazer a escolha de querer dar continuidade ou até mesmo fazer algo novo do zero, onde vai te dar muito mais ganho. tá? Então, o segredo aqui para vocês, com toda certeza, é que você tem amigos na qual você pode contar. E eles vão te ajudar a te tirar de uma certa fossa. E outra, meu amigo e minha amiga, eu vejo uma energia aqui de partida. Aqui tem pessoas que se separaram ou que possam estar num triângulo amoroso e estão cansados da situação. Me mostra aqui um desfecho. Tá bom? A escolha é em ser feliz e realmente se retirar de algo para se expandir. A imperatriz. Aquela que sabe seu valor. Aqui, você tem situações de pessoas que cansaram, não dá mais o jeito que está e escolheu se priorizar e se respeitar. Muitas aqui se envolveram numa situação de triângulo que nem sabiam que era triângulo. Descobriu no meio do processo. E aí, isso vai contra os seus valores e eu vejo você em retirada. Ou que conheceu alguém e descobriu que essa pessoa estava toda enrolada até o pé, até a cabeça e você, opa, alerta vermelho, bandeira vermelha, vou me retirar. Não é isso aqui que eu busco. Tem trouxa escrito na minha testa? Não. Entendeu? Então, há aqui uma situação de insatisfação, de questionamento, mas que amigos na qual você pode contar vão te estender a mão e você vai se recolocar, se reposicionar de uma forma totalmente nova. Tá bom? Não tem volta para o que era antes e você expandindo e vejo até viagem aqui para vocês. Passar um final de semana fora ou ir realmente em direção a essa nova jornada. esse novo estado, novo país. Somos uma tiragem coletiva, então adequa a sua realidade. E você com as suas conquistas. Você não depende dos outros aqui. Me mostra aqui muitas pessoas que construíram tudo à base de muita força, muita, sabe, dedicação. Alguém que vem para somar, beleza, mas você não depende da somatória do outro. Você trabalha, você é uma pessoa que sabe o que quer, como quer, não tem preguiça, faz, realiza, tem a mente muito ativa e você realmente tendo a paz. E vai entender por que não estava tendo paz antes. É porque aquilo que estavam te omitindo, você enxergava que ali naquele caroço tinha algum angu, mas por que? aí vem aqueles questionamentos e a gente não quer acreditar, não, não vou fazer esse falso julgamento da pessoa e de repente você se dá conta que não era falso julgamento nada. Era realmente a sua intuição te fazendo o alerta claro e nítido. E aí é se jogar agora no novo, seguir em frente, meu amigo e minha amiga, a culpa não é sua, muito pelo contrário. E levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima que o melhor está por vir, pode ter certeza. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Desejo luz, sabedoria, caminhos abertos. Já não estou numa relação. Aquela pessoa que entrou no trabalho, que quer conquistar o teu cargo, já foi colocada lá com essa intenção e você ali, ajudando a pessoa, se sentindo enganada, mas não... Vem a reversão da situação nesse sentido de você expandindo em algo novo e você se resolve muito bem com as suas situações assim. Eu vejo que você não fica acumulando também. Mágoa, ressentimento, foi resolvido, resolvido, virou a página, é o novo. Não me permito ficar remoçando, né? Pessoas muito fortes e inteligentes aqui dessa terceira leitura, terceiro segredo da Pirita. Vamos agora ao nosso momento de oração, meu amigo e minha amiga, aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também venho pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras, e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar como as crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir e ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade, nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras. É quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda a obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima. Aqui no nosso universo do Clarividência Online. Tchau.